Fala galera, hoje chegou pra gente aqui do Ayrton Almeida, lá de Chacraflora, Valinhos Vamos ver quem chegou aqui do Ayrton Opa, vamos lá Segue mais um par de Solex 32 para serviço, já aliviei um outro para restauração Restaure, completa e custado original, tudo funcionando como o novo Restaurar a folgadora automática, deixar funcionando, é do Fusca Itamar 96 Acredito que não foi mexido Mexido com a regulagem, deixa em condição de salário e funciona Beleza, o Ayrton, chega aqui pra nós O Ayrton já mandou esses dias pra nós, faz alguns dias atrás, um par de carburadores E agora mandou outro par de carburadores Pode ficar tranquilo Ayrton, eu vou fazer de acordo com o que você está me pedindo aqui Deixar eles tudo originaizinhos, tudo certinhos Vamos aqui analisar a situação Coletor zerado Zerado Vamos ver Depois vai ter que catar, tá? Vou ter a segurada Tá bom, não pode jogar Vou soltar Olha Ayrton, tem carburadores bonitos, cara Tá faltando uma haste nenhuma aqui Outro tem haste Um pouco de folga, realmente Nunca foi mexido aparentemente, tá? Ó, Ayrton, ó Tá bonito pra caramba os carburadores Fica tranquilo Eu só peço pra ter um pouquinho de paciência Visto que demora alguns dias pra mim começar a mexer Tá? Eu vou deixar pra mexer, tipo assim, na sequência É... Quando já for mexendo os outros Já ponho os dois pares na bancada E já começa a fazer a sequência em tudo Beleza? É... Eu acredito que você já deve ter meu WhatsApp Se não tiver Entre em contato pelo e-mail silvio.carburadores.com Pra gente passar o WhatsApp Pra gente poder ter um contato mais direto Beleza? Valeu então Ô, liga patatada 1732353565 Beleza? E... Ah não, pensei que tinha mais coisa Então é isso aí, meu querido Muito obrigado E até daqui a pouco Valeu! Falou!